Bem-vindos, professora Gisela, professor Fabiano. Vocês combinaram quem é que fala primeiro? Ou vai ser mais assim? Sim, a gente já tinha, a gente bateu um papo rápido hoje, umas quatro horas, assim, entre o intervalo de uma safra de reuniões e outra, e vai conseguir conversar 15 minutos com a Gisela, ela vai, a gente combinou de ela fazer, seguir mais ou menos a mesma linha do que a gente fez lá no dia do bibliotecário, né? Ela fala primeiro, depois eu arremato, né? Falo da parte de tecnologia, ISO 27000, como é que a gente pode fazer a conjunção das duas aí, e depois a gente abre para perguntas aí, como tem sido o nosso padrão de aulas aí, né? Que legal, bela dinâmica. Acho que é, mais ou menos, bela dinâmica. Boa sorte, então, podemos começar aí. Vamos começar. Vamos começar, então. Eu vou projetar aqui, então, a apresentação. Primeiro, boa noite a todos os que chegaram agora há pouco também. Boa noite. Eu vou pedir para que os participantes desliguem a câmera e desliguem o áudio, para que a gente possa ter uma performance um pouco melhor, porque às vezes começa a falhar, né? A apresentação em função de carregar muito, né? Então, por favor, desliguem. Eu estou vendo aqui a imagem da Bernadette, né? Bernadette, você consegue desligar a câmera também? Isso, vamos lá, que eu acho que fica mais tranquilo para a gente conseguir fazer a apresentação. Por favor, os microfones desligados também, e vamos começar, então. Então, eu vou projetar a minha tela aqui. Minutinho. Vocês já estão vendo a minha tela? Fabiano? Sim, tá. Sim, tá todo mundo... Fabiano, eu vou pedir para que vocês vão escrevendo perguntas, se tiverem, ao longo da apresentação. Como eu, enquanto eu estiver apresentando, eu só consigo enxergar os meus próprios slides, então, eu não vou enxergar as perguntas. Mas, ao final da apresentação, a gente retoma e traz as perguntas à tona para poder responder, ok? Eu vou começar, então. Meu nome é Gisela, eu trabalho com consultoria de empresas, eu tenho formação na área de ciência da informação, na área de tecnologia, e estou fazendo, nesse momento, estou fazendo a formação em direito também. E nós vamos, então, dar uma introdução a essa lei geral de proteção de dados. A apresentação, ela tem em torno de uns 30, 35 minutos, mais ou menos. A ideia é, realmente, passar para vocês, de uma forma simples, tudo o que importa, digamos, para vocês entenderem melhor sobre a lei geral de proteção de dados. Eu vou pegar a sua, estou grifada. Oi, quem está falando? Opa, vamos lá. Então, proteção de dados, a gente está falando aí de lei geral de proteção de dados, mas, na realidade, a gente tem... Eu acho que alguém está com o microfone ligado. Por favor, vamos desligar. Vamos lá. A proteção de dados não é somente a lei geral de proteção de dados. Quando a gente fala em proteção de dados, a gente está falando de um complexo de normas, e nós temos aí também todas essas leis que vocês veem aí no canto esquerdo, no lado esquerdo da tela de vocês. Então, nós temos marco civil da internet, lei de acesso à informação, lei da transparência, lei do cadastro positivo. A gente tem uma série, o próprio Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem também normas específicas de determinados setores, legislações locais, tem resoluções de conselhos profissionais. Então, isso tudo é um complexo de normas que define de que maneira se faz a proteção de dados num determinado universo a que a gente estivesse referindo. Especificamente, a lei geral de proteção de dados, qual é o alvo dessa lei? Essa lei, ela vem para tratar os dados pessoais em território nacional, com o objetivo de fornecer, naquelas pessoas que fornecem bens ou serviços relacionados a tratamento de dados. Então, nós estamos falando aí de empresa jurídica, pessoas físicas também, empresas de direito público, de direito privado. A gente está falando de pessoas, basicamente pessoas que estejam no Brasil ou que os dados coletados tenham sido coletados no Brasil. A lei, ela é aplicável a todos os tipos de dados pessoais. Aí a gente tem, ok, mas um exemplo disso, uma fotografia, por exemplo, ela também pode ter dados pessoais constantes nela. Por exemplo, uma fotografia pode dizer informações a respeito da raça de uma pessoa, da etnia dessa pessoa, que são, inclusive, dados sensíveis, que a gente já vai ver logo em seguida do que se trata. Então, até uma fotografia pode conter dados pessoais. Então, essa lei é aplicável a todos os tipos de dados pessoais. E o que é considerado dado pessoal? Então, a gente tem aqui... Isso, mas que eu espero que a gente... Tem alguém falando? Então, a gente tem aqui, dado pessoal. O que é um dado pessoal, então? É uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, tudo que é dado relacionado a uma pessoa natural, ela é dado pessoal. Agora, dados pessoais sensíveis. O que são dados pessoais sensíveis? São todos os dados que podem causar uma discriminação. Agora, não é exatamente todos os dados. Por quê? Porque o rol de dados que foram considerados sensíveis, a lei é taxativa. É esse texto que vocês enxergam, aí é exatamente estes são os dados que são considerados sensíveis. Em relação ao tratamento de dados, a gente... O que é tratamento de dados? Está em grito ali no texto, explicitando o que é tratamento de dados. Quando eu coleto um dado, quando eu produzo um dado, eu recepciono... Segura um minutinho aí, porque alguém entrou para fazer a apresentação no seu lugar. Henrique, desliga a sua câmera, por favor. Pessoal, é até bom avisar para todo mundo desligar a câmera, que daí melhora a transmissão, né? Ela fica mais interessante de ver, tá? Quem puder aí deixar, por enquanto, durante a apresentação, a câmera desligada, melhora, tá? Depois a gente volta a ligar para bater um papo no final. Oi, Gisela, se quiser voltar a apresentar. Ok. Onde é que foi parado? Então, você estava explicando sobre o princípio da não discriminação. Da não discriminação e dados pessoais sensíveis, né? Isso, exatamente. Ok. Continuando. Então, dados sensíveis... Só que você não está aparecendo na tela, está aparecendo só você. Você não compartilhou a tela da apresentação. Espera aí... Já vamos resolver isso. Retomar a apresentação. Vamos ver. Você está apresentando. Vamos lá. Resolvido? Sim, senhora. Então, dado pessoal sensível, o rol é taxativo. Eu tenho dados raciais, étnicos, religião, opinião pública, opinião política, desculpa. Então, esses são os dados que são sensíveis. E por que se chama sensível? Justamente porque tem esse princípio da não discriminação. Então, os dados pessoais não podem ser utilizados para discriminar as pessoas. Indo para o tratamento de dados agora. O que é um tratamento de dados? O tratamento de dados é tudo o que eu posso fazer com os dados. Posso ou não posso? Tudo o que eu faço para tratar os dados. Eu posso coletar, eu posso classificar esses dados, eu posso acessá-los, reproduzi-los, transmiti-los, distribui-los. Então, tem bastante... tem um rol bem grande ali. Agora, se vocês observarem, no tratamento de dados, se vai dizer ali, é toda operação realizada com dados pessoais, como as que referem a. Então, neste caso aqui, o rol não é taxativo. Então, qualquer tratamento de dados que eu faça, mesmo que não tenha, que seja alguma atividade diferente dessas que estão determinadas na lei, que ali é o texto da lei, não tem problema. É diferente dos dados sensíveis. Os dados sensíveis, o rol é taxativo. O que isso significa? É considerado dado sensível somente estes dados que vocês estão lendo ali. Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso e assim por diante. Dado genético ou biométrico, etc. Mas é um rol taxativo. Algumas outras definições importantes. Dado anonimizado. O que é um dado anonimizado? É um dado que eu trabalho, um processo de anonimização, que já está ali embaixo em seguida também. Eu faço um processo, eu aplico técnicas e processos e faço com que esse dado pessoal se torne anonimizado. Quando o dado é anonimizado, eu não tenho mais como identificar quem é a pessoa que é a titular desses dados, que é a dona desses dados. Eu não consigo mais identificar a pessoa. Justamente porque eu não consigo mais identificar de quem são esses dados, esses dados então deixaram de ser dados pessoais. Uma vez que eles não são mais dados pessoais, eles não estão mais, a gente não precisa mais se preocupar na aplicação da lei geral de proteção de dados, porque ela é aplicada somente a dados pessoais. Também existe a pseudo-anonimização. O que é a pseudo-anonimização? São determinados processos e técnicas, assim como a anonimização, mas que não acabam com esse vínculo com a identificação da pessoa. Apenas faz com que esse vínculo seja mais difícil de ser identificado. Então, eu teria que aplicar uma série de processos e técnicas também para inverter isso, para descobrir de quem são aqueles dados. Esse processo de pseudo-anonimização, a lei, ela sugere que seja feita por causa de tratamento, por causa de dados sensíveis. Por exemplo, se eu estiver na minha área de recursos humanos da empresa, eu estou tratando dados relacionados a pacientes com, a empregados com determinados problemas de saúde. O funcionário que estiver mexendo no sistema para trabalhar esses empregados, ele pode não enxergar as informações relacionadas a cada uma das pessoas. Então, ele não vai saber que é o Joãozinho lá do departamento jurídico que tem diabetes. Não, ele não fica sabendo disso, porque ele vai aparecer as informações do empregado, mas não vai aparecer o nome do empregado, não vai aparecer nenhuma referência a de quem se trata esse empregado. Ok? E quem somos nós? Nós somos o que eu já falei um pouco antes, nós somos o titular dos dados. Cada um de nós é um titular dos dados. Nós, enquanto titulares de dados, a gente se torna titular dos dados quando a gente interage com o nosso, digamos, o nosso meio ambiente, porque a gente tem sistemas, então eu comprei um aparelho celular, os meus dados vão ser cadastrados dentro do sistema da companhia de operadora de celular, eu tenho websites onde eu coloco minhas informações, redes sociais, aplicativos, documentos, formulários, e a gente tem aquele IOT ali no cantinho, que a gente já vai ver do que se trata esse IOT. Algumas pessoas já devem ter, conhecer, outras não. Então, IOT é a internet das coisas, em inglês, internet of things, por isso a sigla IOT. A internet das coisas, como é que funciona? Ela conecta as coisas através da internet, de maneira a facilitar a vida das pessoas. Então, é o caso, alguns já devem ter ouvido falar daquela geladeira que avisa quando já está faltando um produto dentro dela. Tem esse tênis, dessa imagem aí, é o tênis da Nike, montou, criou um tênis junto com a Apple, e aí, de que maneira funciona? Existe um sensor dentro do tênis que registra as informações de velocidade de corrida, quantidade de passos, calorias queimadas, e o término da corrida. No centro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, não é, em Vila Isabel, no Hospital Municipal São Carlos do Filho. Opa! Então, capta esse sensor, capta as informações da corrida, e a pessoa termina a corrida, essas informações... Capta essas informações e repassa essas informações para o sistema da Apple, para o iPod da Apple, e ele recalcula sozinho, inclusive, quais são as... Qual é a planilha do próximo treinamento que a pessoa vai fazer, da próxima corrida que a pessoa vai fazer. Então, são facilidades que as pessoas vão ter, a partir dessa conexão de produtos, mas que também vão trabalhar com dados pessoais, porque as minhas informações de corrida, elas são informações relacionadas à minha pessoa. E aí, nós temos algumas questões que são delicadas. Por exemplo, já estão criando dispositivos que a pessoa conecta na pele, e tem um dispositivo que conecta na pele e acompanha todo o tempo, de tempo, tempo, não sei, de meia em meia hora, hora em hora, alguma coisa assim, verifica qual é o nível de glicose da pessoa, e no caso de diabéticos, né? E injeta automaticamente o que a pessoa precisa para ela ficar bem. Então, por outro lado, esse tipo de dispositivo, ele acaba mantendo informações, ele capta informações a respeito da pessoa, e isso pode se tornar problema, no momento, por exemplo, que já se está desenvolvendo um dispositivo que a pessoa coloca na pele, e que avisa com muita antecipação possíveis doenças dessa pessoa. Então, se eu tiver informação de possíveis doenças dessa pessoa, as minhas possíveis doenças, para mim vai ser bom, e posso, por exemplo, identificar com uma antecipação muito grande uma possibilidade de eu estar desenvolvendo um câncer. Então, pode ser muito útil para me ajudar, ajudar a minha saúde. Por outro lado, esses dados podem se tornar um problema relacionado à minha privacidade, se esses dados caem na mão, ou caem no sistema da empresa de plano de seguro, por exemplo. Então, isso tudo é muito delicado. Então, existe esse equilíbrio que precisa existir entre a privacidade e a facilidade. Por isso, a necessidade de uma lei que defina o que é possível ou não ser feito, e por isso a importância dessa lei ser aprovada o mais rápido possível, para que se possa regulamentar esse tipo de situação. E os fundamentos dessa lei? Nós temos aqui, então, são sete fundamentos. Respeito à privacidade, alta determinação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, a inviabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade, exercício de cidadania. Agora, algumas pessoas devem estar ali no dois, ali. Autodeterminação informativa. Que diabos é isso? Autodeterminação informativa, a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, está relacionado com o consentimento. O que acontece, no momento em que eu sou informada a respeito do que está sendo feito, ou o que vai ser feito com os meus dados, eu posso me determinar ou não, eu posso autorizar ou não, a utilização, o tratamento destes meus dados pessoais. Então, é uma autodeterminação. Eu tenho o poder de... Gisela, segura de novo, porque alguém entrou para apresentar. Julie, você está apresentando no lugar da Gisela, se você puder parar a sua apresentação. Gisela. Gisela, pode voltar lá, compartilhar a apresentação. Vamos lá. Me ajuda só, Fabiano, onde é que nós paramos? Você estava falando sobre... Peraí. Fundamentos? Fundamentos, sim. Autodeterminação informativa. Autodeterminação, isso. Isso aí. Não, você tinha parado exatamente nisso daí. Você estava explicando exemplos disso. Ok, então, autodeterminação informativa do que se trata. Eu tendo informações claras dos objetivos, da finalidade do tratamento de dados que a empresa está me informando a respeito do que ela vai fazer, eu posso autorizar esse tratamento ou não. Então, essa é a autodeterminação informativa. Eu tenho informação e eu escolho se eu quero permitir ou não que seja feito o tratamento. Isso, a gente está relacionado com o consentimento, como eu falei anteriormente, mas é uma coisa... É delicado falar sobre autodeterminação informativa, está na lei, mas a gente lê os especialistas e os especialistas têm as suas dúvidas a respeito disso, porque até que ponto realmente uma pessoa está entendendo o que vai ser feito ou não com os dados dela? Até que ponto ela alcança a profundidade envolvida nesse tratamento de dados? Porque às vezes o tratamento de dados se fala, nós vamos fazer X, mas às vezes para fazer X é preciso uma série de outros passos por trás do X que não ficam exatamente claros para a pessoa, ou a pessoa não alcança o suficiente de conhecimento cognitivo para conseguir dizer que ela está realmente tendo ciência do que ela está fazendo quando ela consente. Então, os especialistas questionam a respeito disso e tem alternativas disso, mas nós não vamos entrar no detalhe, é só para saber que existe esse fundamento. Então, vamos já diretamente para o consentimento. O consentimento, então, é uma manifestação livre, informada e inequívoca que o titular, nós titulares, concordamos com o tratamento de dados para uma finalidade determinada. A gente tem várias questões relacionadas aqui. A primeira questão é que essa definição de consentimento, que ela vem da própria lei, ela está falando aqui dos princípios também que regem a lei, que é a adequação, a finalidade e a necessidade. Quando eu digo o que eu preciso, a empresa precisa dizer para que ela vai utilizar esse dado e a transparência também. Então, nós temos aqui várias questões. O titular tem direito de saber quais dados vão ser coletados, para quais finalidades. O titular, ele deve saber como vão ser tratados, porque ele pode autorizar ou não, aí há autodeterminação. Ele pode solicitar que se exclua, se modifiquem dados dele dentro do sistema das empresas, e isso é o princípio do livre acesso. O titular pode solicitar modificação, desculpa, pode acessar, solicitar cópias, migrar, é o caso da portabilidade, a gente está acostumado a trabalhar a portabilidade, quando a gente fala de telefonia de celular. Ah, eu quero portar o meu número de celular. Pois então, digamos que vocês tenham um seguro de carro e vocês tenham um belo desconto, porque vocês são... Você é ótimo motorista. Você tem uma oferta mais interessante em outra companhia de seguro, de veículo. Agora você sabe que você pode ter um desconto maior se você demonstrar que você é um bom motorista. Então, você pode pedir a portabilidade de todos esses dados pessoais, inclusive relacionados a infrações suas, problemas que você já teve, se você já acionou o seguro ou não. Tudo isso portar para outra, para a nova empresa de seguro com a qual você vai fazer um novo contrato. Temos também a questão da transparência. Novamente aqui, as comunicações precisam ser em linguagem clara, concisa e transparente. A ideia é que uma criança de 10 anos de idade entenda o que vai estar escrito. Então, digamos que eu vou entrar num... Cadastrar meus dados num sistema, vai aparecer uma telinha. Vocês fazem quando cadastram, instalam um app novo no celular e tudo, ele mostra aquela tela e pergunta. Olha, nós vamos, com os seus dados, nós vamos fazer isto, isto e aquilo. Esse isto, isto e aquilo precisa ser explicado de forma que uma criança de 10 anos de idade entenda. Tratamento fica restrito à finalidade que foi autorizada. Então, o princípio de finalidade. Se eu autorizei que seja feita determinada atividade, isso não significa que eu esteja autorizando a empresa a fazer o que bem entender com os meus dados. Então, o consentimento, eu digo que o consentimento, ele não é passe livre. Não é simplesmente pega e sai usando. Não, é para uma finalidade específica. E o tratamento também não pode ser discriminatório, não pode ser ilícito, não pode ser abusivo. O que nós estamos falando de ilícito, o que é? Eu não posso mais, tem gente que é deste tempo aí, vai lá na Santa Efigênia e compra um CD de dados, de contatos das pessoas para fazer mala direta. O pessoal mais antigo sabe do que eu estou falando. Então, no momento em que eu comprei esses dados, eu estou fazendo um ato ilícito, porque as pessoas não me autorizaram a eu obter os dados pessoais delas. Então, eu preciso, para o dado pessoal ser lícito dentro do sistema da minha empresa, eu preciso mostrar que a pessoa dona desses dados, o titular dos dados autorizou a mim, a minha empresa, a manter esses dados dentro do meu sistema. A lei, então, ela não se aplica. Agora vem aonde a lei não se aplica. A lei não se aplica para uso particular não econômico. O que acontece? Vocês brigaram com a namorada, com o namorado, vocês divorciaram, vocês têm fotografias da pessoa, vocês têm dados da pessoa no celular de vocês. Não vai usar, vai usar só para particular, para ficar chorando de saudade enquanto olha, ou alguma coisa, não tem problema nenhum. É triste, mas pode. O que não pode é usar de forma econômica. Por exemplo, tirar um proveito econômico destes dados. Ou, por exemplo, pegar o número do cartão de crédito e comprar uma passagem aérea com esses dados da pessoa. Então, uso particular não econômico pode, de resto não pode. Fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, não tem problema nenhum. Estou fazendo levantamento de dados pessoais para fazer uma matéria no jornal. Não tem problema. Quero fazer uma intervenção artística e eu estou fazendo um levantamento a respeito de pessoas com problemas de hipertensão, porque eu quero chamar a atenção com a minha arte para essa informação. Não tem problema. Dados acadêmicos, de pesquisa. Esses outros quatro que estão ali, que estão até com um marcadorzinho diferente, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão de invitações penais, estes quatro, eles estão colocados aí de maneira diferente, porque eles precisam de uma lei específica para regulamentar melhor o que pode e o que não pode. A princípio, a lei não se aplica, mas vai ter que ter uma lei específica para dizer de que maneira se vai tratar esses dados para essas situações em específico. Segurança pública, defesa nacional, nós estamos falando aqui, por exemplo, caso de guerra, guerra civil, ou guerra contra um outro país, são questões relacionadas a esse tipo de situação. E repressão a inflações penais também, crimes, repressão a crimes, investigação de crimes, precisa ter uma lei específica para isso. A última situação ali é o tratamento de dados provenientes de fora do território nacional. O que acontece? Eu tenho uma empresa que faz tratamento de dados. Eu sou uma empresa, eu tenho uma empresa especialista nisso, eu trabalho no tratamento de dados. Uma empresa na Inglaterra contratou a minha empresa para eu trabalhar esses dados, tratar os dados do pessoal lá da Inglaterra. A lei não se aplica a isso. Existem algumas ressalvas, por exemplo, para que não se aplique, o país do qual foi proveniente esses dados, digamos agora a Inglaterra, ela precisa ter uma lei de proteção de dados mais ou menos compatível com a lei brasileira, senão não se aplica essa parte da lei aqui dizendo que tudo bem. Não entende? E o que está liberado fazer? Se eu consinto, então, tendo consentimento do titular, está liberado fazer o tratamento de dados. Numa manifestação inequívoca de vontade, tem que ser claro, do jeito que a gente viu antes. para cumprir obrigações legais da empresa, na gestão de políticas públicas, para estudos e pesquisas, para execução de contrato entre o titular dos dados e uma empresa, para exercício regular do direito, então, para processos judiciais, administrativos, que são processos públicos, e até arbitrais também, não tem problema. aí a gente tem aqui os sete e o oito, que está bem em voga aí com a questão do coronavírus, né? Então, eu posso utilizar os dados pessoais para proteção da vida, para tutela de saúde, agora, o que se está querendo é que a lei entre em vigor, a questão do Ministério Público, aí que o Ministério Público se manifestou hoje, dizendo que é contrário a adiar essa lei, se relaciona a essa questão da proteção da vida e da tutela da saúde, no sentido de que, ok, pode para isso, mas uma vez que acabe o risco à vida, esses dados, eles não podem mais se manter ativos, né? Precisa-se destruir essas informações no sentido de que precisa prevalecer a privacidade das pessoas também, então, existe uma ponderação de princípios que são constitucionais entre a proteção à vida e a liberdade das pessoas. interesse legítimo do controlador também, a gente não vai entrar muito em detalhe do interesse legítimo, mas se o controlador, ele demonstra que o interesse dele era válido, era legítimo, ele pode tratar o dado, mesmo sem o consentimento, e proteção de crédito. Agora, se o dado estiver público, como é que funciona? Dado que está público, ele não precisa de consentimento, o titular não precisa consentir para que seja utilizado, mas essa utilização, ela precisa respeitar a finalidade, boa-fé e o interesse público da disponibilização. Eu disponibilizei para quê? Se eu disponibilizei para um objetivo em específico, que seja respeitado esse objetivo. E quem vai controlar tudo isso? A autoridade nacional vai controlar tudo isso, a autoridade nacional de proteção de dados é uma agência reguladora, como se fosse uma ANAPEL, uma ANEL, que vai regulamentar todo o funcionamento disso. A autoridade nacional, ela já deveria estar andando, e por isso também, essa é uma das justificativas para que se queira adiar, postergar a lei geral de proteção de dados, que entraria em vigor agora, dia 20 de agosto. existe o projeto de lei, eu acho que é o 1179, se não me engano, o projeto de lei, que eles estão pedindo, já foi aprovado pelo Senado, e está agora em aprovação pela Câmara dos Deputados, vai entrar para a votação na Câmara dos Deputados, pedindo, em relação à situação toda do COVID, e também em relação à lei geral de proteção de dados, uma das questões dentro desse projeto de lei, uma das questões é a postergação dessa lei geral de proteção de dados, de forma que ela entre em vigor somente em janeiro do próximo ano, e quando entrar em vigor, ainda não se apliquem às sanções, vamos ver sanções logo em seguida, não se apliquem às sanções, que as sanções possam ser, devam ser aplicadas somente a partir de agosto do ano que vem, daqui a pouco mais de um ano, para dar tempo de se ajustar tudo. Enfim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não está andando, não tem verba para a criação dela, não tem profissionais que estão atuando, não tem ninguém ainda atuando como autoridade nacional, então isso é um dos problemas que se está sendo trabalhado, está se pensando o que vai fazer. A gente está numa situação também onde as agências reguladoras, elas não estão tendo uma verba do governo destinada a elas, então a verba está muito baixa, então o governo fazendo essa redução de custos, aí é difícil direcionar verba para se criar toda essa estrutura, e vocês veem aí pela lista de atividades, que alguns já devem até estar lendo essa lista de atividades, é muita coisa para ser feita ter autoridade nacional, e ela precisa se estruturar para isso, para quê? Para ela poder definir regulamentos, procedimentos, medidas cabíveis, ela precisa fazer a promoção desse conhecimento de normas e políticas públicas, ela precisa realizar auditorias, celebrar compromissos para eliminar irregularidades, nessa realização de auditorias, ela precisa fazer um trabalho interno primeiro, de se estruturar para saber de que maneira ela vai auditar, o que ela vai auditar, treinar os auditores e os fiscais, então tem todo um trabalho interno aí até ela começar a funcionar, e esse trabalho nem sequer começou porque não se tem nem funcionários ainda, então ela precisa deliberar sobre interpretação dessas leis também, então ela vai, a lei geral de proteção de dados pode acontecer em determinadas questões omissas ou questões que possam ficar em dúvida de que maneira se aplica, é a autoridade nacional que vai definir de que maneira vai ser aplicada a lei, fiscalizar, aplicar sanções, vai fazer essa articulação com o PROCON, com o Ministério Público também, porque o PROCON atualmente faz muita coisa no Ministério Público também relacionada à proteção de dados, a gente enxerga muita atuação no Ministério Público também na mídia, né, de ações tomadas, por isso até que o Ministério Público está se opondo a essa postergação da lei, porque eles já necessitam dessa lei, eles já estão aplicando em alguns momentos, inclusive a lei, mesmo a lei não estando em vigor, dispor sobre técnicas de padrões de anonimização também, enfim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem bastante trabalho, né, aliás, trabalho é o que não falta para ninguém, e dentro da empresa, quando a gente fala em dados pessoais, alguém desliga o microfone aí, quando a gente fala em dados pessoais, por favor, alguém desliga o telefone, o microfone, beleza, quando a gente fala em dados pessoais dentro do contexto da empresa, a gente não está falando só de empregados, a gente está falando em clientes, está falando também em empresas parceiras, que têm elas também os seus funcionários, e elas também trabalham com os dados dos empregados e dos clientes da empresa, subcontratados, e até candidatos a emprego, como a gente vai ver aqui, neste caso, essa notícia que correu aí, ela foi de fevereiro, final de fevereiro, uma loja que estava utilizando os currículos impressos que foram entregues por pessoas candidatas a emprego, usando esses papéis para embrulhar, embalar os produtos na frente de caixa, uma loja de coisinhas pequenininhas, de brincos, de coisas assim, então, estavam usando esse papel para embrulhar os produtos dos clientes, isso deu uma repercussão grande aí nas mídias, e podem observar que esses dados são dados pessoais, mas não são digitais e não são dados estruturados também, nós não estamos falando aqui de banco de dados, nós estamos falando de papel. Algumas atividades, então, nas empresas privadas, a gente tem aqui, as empresas privadas vão precisar mapear por onde entram esses dados, vão precisar identificar documentos pessoais, físicos e digitais, identificar os departamentos dentro da empresa que fazem tratamento de dados, vão precisar definir regras, modelo de governança, regra de privacidade, vão precisar trabalhar a conscientização dos funcionários com campanhas internas, com mudanças de cultura dentro da empresa, vão precisar revisar os sistemas de informação, adequar os projetos de sistemas de maneira a considerar essa proteção de dados como algo importante, revisar as rotinas que já existem de tratamento de dados, revisar contratos, relações com terceiros, fazer essa proteção, essa anonimização, essa pseudonimização quando houver necessidade, a criptografia, quando se estiver trabalhando com segurança de dados, de passar dados por todo o contexto de estrutura de tecnologia, elaborar planos de resposta de incidentes, então, houve vazamento de dados, de que maneira a empresa vai se comportar, isso é importante, então, a resposta a incidentes, né, de que maneira resolver esses problemas, e está pronto para auditoria também, então, essa parte de gerenciamento, rastreio, relatório, existe uma responsabilização e uma prestação de contas relacionado a de que forma a empresa está tratando esses dados, a autoridade nacional pode exigir determinados relatórios para que as empresas provem que estão fazendo o tratamento adequado, e essa responsabilização a gente já vai ver logo em seguida quando a gente olhar as sanções. Então, a união faz a força, né, gente, a gente tem aqui algumas das áreas da empresa que, das empresas que estão relacionadas com tudo isso que a gente falou, muitas empresas estão trabalhando, muita gente ouviu falar do compliance, né, o compliance o que que significa é estar em acordo, então, quando a empresa implanta um projeto de compliance, ela está trabalhando para que todas essas atividades sejam feitas, para que ela, para que essa orquestra funcione adequadamente, isso é o compliance, mas cada uma das áreas é responsável por uma parte disto. O que acontece é que, às vezes, cada uma das áreas só enxerga a sua própria área, então, o jurídico vai ver as leis, os contratos, as políticas internas e externas, a tecnologia vai olhar para essa questão toda de prevenção de invasão de hackers, a qualidade vai olhar para as normas ISO e por aí a gente vai andando. E aí, o que acontece? A gente não anda muito bem se cada um olhar só para o seu lado, porque aqui é uma história, um conto relacionado relacionado à Índia, um conto indiano, e aí isso ilustra bem, a pessoa que está segurando a tromba do elefante, ela pensa que o elefante é uma cobra grandona, a pessoa que está apopando a pata do elefante pensa que parece uma casca de árvore, a pessoa que está botando a mão na orelha do elefante acha que parece ouro, parece um pedaço de couro, a pessoa que está mexendo na pontinha do rabo do elefante pensa que parece um rato peludo, então ninguém enxerga que aquilo é um elefante, e então para evitar que isso aconteça dentro da empresa, de cada área só enxergar a sua parte, é que se criou uma, três funções dentro da empresa que são relacionadas à proteção de dados, a gente tem o controlador, o operador e o encarregado, o controlador e que a gente escuta, quem já está começando a ler sobre lei geral de proteção de dados escuta o DPO, o DPO, o DPO, que é o Data Protection Officer, é o operador de proteção de dados, digamos, né, mas o oficial de proteção de dados, o controlador e o operador eles são agentes de tratamento, então o que acontece, o controlador define de que maneira vai fazer o tratamento e o operador executa o que o controlador definir. Em algumas, conforme o nível, nas empresas privadas, conforme o porte da empresa, a lei requer também que exista a figura do encarregado, quando não existir encarregado, o próprio controlador vai fazer esse papel, qual é o papel do encarregado? o encarregado, ele é o cara do relacionamento, é o ombudsman, ele vai fazer o relacionamento, o canal de comunicação, o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional, então, aonde houver demanda, o titular dos dados vai fazer comunicação com a empresa pedindo maiores esclarecimentos sobre de que forma a empresa está tratando os dados dela, vai fazer contato com o encarregado de dados, na falta do encarregado, não existindo encarregado porque a empresa é de um porte menor, vai ser o controlador que vai responder. Conforme o porte da empresa também, algumas empresas estão terceirizando todas essas atividades, ou às vezes só a atividade do controlador, ou só a atividade do encarregado, de maneira que uma empresa terceira se responsabilize em fazer essas atividades todas. Às vezes a empresa é muito pequena e não vale a pena ter esses funcionários contratados o tempo todo disponíveis se o volume que a empresa lida não é um volume tão grande. Competências desejadas para esse super-homem que é o nosso DPO. O nosso DPO precisa entender de tudo um pouco, de preferência, não que ele vá entender sempre de tudo isso, mas a ideia é que ele entenda da maior quantidade possível de áreas que são essas aí. Ele vai entender um pouco de gestão de informação, um pouco de segurança da informação, de compliance, de direito, de comunicação, de marketing, de comunicação, de poder de persuasão, psicologia, principalmente, né? E as sanções, só um minuto, desculpa. E as sanções? Quais são as sanções previstas? A gente tem, então, muita gente fala multa, a multa, a multa, mas a multa é uma das sanções previstas pela lei. Nós temos todas essas sanções previstas. e desde fazer uma advertência para a empresa, para que a empresa tenha, em um determinado prazo, ela corrija um determinado tratamento que não está contento, passa pela publicidade, a publicidade da infração é a, ao meu ver, é a pior das sanções. Por quê? Porque conforme o que, a forma como a publicidade, a forma como acontece o vazamento, essa publicidade se torna muito delicada, da empresa ter de se manifestar publicamente, obrigada pela autoridade nacional, olha, você teve um vazamento, você precisa se, se, fazer publicidade disso, colocar a público e informar que você não tratou adequadamente os dados dos seus clientes, isso pode repercutir em problemas até de perder clientes no mercado, né, então essa publicidade ela é delicada. Mesmo com a a INPD, a Autoridade Nacional não exigindo isso, a gente já viu como esse caso do, dos currículos que estavam sendo embalados, né, e tantos outros casos que a gente já viu de operadoras de celular, por exemplo, são vários casos que a gente vê de vazamento de dados e que isso dá publicidade e é uma publicidade negativa para a empresa, mas, neste caso, ainda não é uma publicidade definida pela Autoridade Nacional e mesmo assim a gente já vê que denigra a imagem da empresa de qualquer maneira, então é bem delicado. E aí tem outras questões, desde suspensão do banco de dados, né, de funcionamento do banco de dados, vai até eliminar determinados dados do banco de dados da empresa e aí tem aquela questão ali que é delicada que é a responsabilização. Os agentes de tratamento, que é o DPO, né, o controlador e o operador, os agentes de tratamento, eles respondem com o seu patrimônio pessoal, eles têm responsabilização pessoal por danos morais e materiais que eles possam causar na empresa. inclusive já existe já existe o modelo de seguro de pessoal de agente de tratamento. Hoje em dia a gente tem muito seguro, por exemplo, de síndico, né, tem síndico profissional que tem seguro para se acaso aconteça alguma coisa em um determinado condomínio que ele é responsável. Então, existe também, vai existir também esse tipo de seguro relacionado aos agentes de tratamento, porque é uma grande responsabilidade, não é? A multa que todo mundo fala é 2%, até 2% do faturamento limitado a 50 milhões. Então, digamos, só um minutinho, digamos que a empresa fature 100 mil reais por mês, a multa vai ficar em 24 mil reais, até 24 mil reais, isso para cada infração que a empresa cometer. Mas se for olhar, não é uma multa, não é uma multa tão grande assim, mas é por infração e também existe uma multa diária, porque ela recebe uma multa porque cometeu uma infração e enquanto ela, ela vai ter um prazo para corrigir, mas enquanto ela, após esse prazo, vai ter uma multa diária para cada dia que ela ainda estiver descumprindo a regulamentação. Então, começa a ficar pesado, né? E no poder público, a gente já está quase acabando, tá, pessoal? A minha partezinha aqui, depois o professor Fabiano tem a parte dele. No poder público, a gente tem, então, como a gente viu, a empresa privada pode ter ou não encarregado de dados até um determinado limite, a partir do qual ela é obrigada a ter essa pessoa de encarregado de dados, conforme o porte da empresa, o volume de dados pessoais que ela atua, que ela trabalha. Agora, no caso da empresa pública, não existe não ter. Empresa pública precisa ter indicado ou encarregado de dados. Outra questão é referente à publicidade, ela precisa definir, a autoridade nacional precisa ainda definir sobre publicidade das operações de tratamento de instituições públicas. Então, a NPD nem existir, nem começou a existir ainda, mas a hora que ela existir, isso também é uma das atividades que ela precisa fazer. O tratamento de dados, quando estamos falando de uma empresa pública, de uma instituição pública, o tratamento de dados só pode existir para atender finalidade pública. Tudo o que é feito, as informações de finalidade, a previsão legal, as práticas que vão ser aplicadas precisam ser claras e precisa estar atualizado de preferência no site dessa instituição pública. Órgãos e serviços notariais precisam também seguir a mesma regra e aí nós temos, no caso de empresas mistas, empresas de... Empresa pública e sociedade de economia mista atende as regras de empresa privada no que for relacionado à empresa privada e atende as políticas públicas no que for relacionado ao poder público. Os dados também em poder público precisam ser interoperáveis, isso já tem muita coisa interoperável que a gente sabe, muito sistema conectado já e precisa sempre compartilhar dados, precisa atender uma finalidade pública, sempre precisa ser a finalidade pública. Ah, mas como é que fica se tem uma empresa privada que atende a esse órgão público e a empresa privada trabalha dentro da área de tecnologia do órgão público, na prefeitura tem uma empresa contratada de tecnologia que mexe com os dados dos cidadãos, como é que funciona isso? A princípio não pode, mas tem exceções. Quais são as exceções? Justamente, para poder fazer funcionar essa máquina. Então, a execução descentralizada de atividade pública pode, mas respeito à finalidade. Quando os dados são acessíveis publicamente, quando houver um contrato, um convênio, um instrumento, algum instrumento jurídico que defina essa necessidade, também para a prevenção de fraudes e irregularidades e para a própria proteção da segurança do titular da integridade do titular do dado, que somos nós. e o último slide, as certificações. Último não, o penúltimo. As certificações. Tem muito no mercado, o pessoal tem visto, certificação, para o DPO, que é o controlador dos dados. na Europa, já existem várias instituições que têm essa certificação, mas basicamente no Brasil precisa seguir diretrizes da própria Autoridade Nacional que ainda não está atuando. Então, quando a Autoridade Nacional começar a atuar, ela vai definir quais são as instituições que estão autorizadas a fornecer essas certificações de DPO. E aí, algumas empresas, que estão dando treinamento, vão ser reconhecidas e outras não. Então, a sugestão até é aguardar um pouquinho mais, quem está querendo fazer certificação é aguardar um pouquinho mais e já dá, entre aspas, aí um tiro certo, fazer uma certificação numa empresa realmente que faça a diferença. Agora, já tem no mercado algumas empresas que estão fazendo parceria com outras instituições de treinamento que são europeias, que são inglesas, que são portuguesas, e que já tem a certificação, já vale para a lei europeia. A lei brasileira é muito parecida com a lei europeia, ela foi inspirada na lei europeia, da comunidade europeia. Então, isso dá uma certa garantia, não dá uma garantia, dá uma certa segurança, mas não dá garantia. é muito importante. o que eu tinha para comentar com vocês, para explicar para vocês é isso, segue o meu LinkedIn, o meu sobrenome cheio de consoantes, são 11 consoantes e somente 3 vogais, mas não existem duas no LinkedIn, e o meu Instagram, eu criei recentemente, faz um mês, um mês e pouco, eu criei um canal de Instagram, que é o DropsLGBB, está ali no cantinho ali embaixo, que eu vou convidar vocês a seguir, essas informações que eu passo na palestra, eu tenho no LinkedIn explicado, cada tópico eu vou explicando em publicações constantes, ok? e é isso. Professora, tem várias perguntas aqui no chat, vai responder depois, legal, dá uma olhadinha agora. Vamos ver. professora Fabiana. Então, não faz, se quiser responder agora, não tem problema nenhum, podemos... Dá uma passadinha, porque eu acho que é mais do que você falou, né, Gisela? Na verdade, eu não fiz perguntas aqui, eu transferi para um bloco de notas aqui para ficar mais fácil, né? Eu já vi uma interessante aqui, como pronuncia meu sobrenome. Scheinfluge. É, é G, em alemão, é Gui, aí fica Gisela e o sobrenome é como se fossem duas sílabas, Scheinfluge. Fica mais fácil de pensar assim, Scheinfluge, só como se fossem duas sílabas, mas, é isso, vamos lá. Legal, a Andréia perguntou assim, se eu conseguir identificar as pessoas, eu faço anonimização. Como é que é? A Andréia, na verdade, ela fez uma pergunta, ela fez uma afirmação, se eu conseguir identificar a pessoa, eu faço anonimização do dado. Mas aí, tem que decidir. Faz pseudonimização. Pseudonimização, é. É, anonimização, não tem, nem a pau eu consigo saber, não consigo, não consigo achar essa pessoa, não tem como encontrar essa pessoa. A pseudonimização, eu consigo, às vezes, eu, por determinadas informações, eu consigo chegar a encontrar de quem pertence a essa informação. Por exemplo, eu tenho o endereço da pessoa, eu tenho, eu não tenho o nome, não tenho o CPF, mas eu tenho a rua em que ela mora, digamos, não é nem o endereço completo, mas eu tenho a rua em que ela mora, eu tenho o CEP dela, e tenho a informação de onde ela estuda, e, entende? E aí, eu vou chegando a partir disso, eu vou aplicando essas regras para conseguir descobrir quem é a pessoa. Legal. A outra pergunta aqui é, com a quarentena do coronavírus, por exemplo, estão utilizando os dados da localização para saber se as pessoas estão ou não cumprindo com o afastamento social? E as próprias operadoras fornecem esses dados, né? Então, na verdade, é mais uma constatação do que a gente tem visto aí, né? E por mais que a gente tente desligar o celular, e aí, fazendo até um paradoxo na minha área, é um negócio até esquisito, né? Se você tem o celular roubado, você nunca mais consegue achar ele, né? Por quê? Porque a operadora vai ter um seguro para isso. Só que agora, se você desliga o celular, a operadora triangula a partir da sua última localização e do momento que você ligou o celular de novo. É, agora... o fornecimento de dados, o que acontece é o seguinte, foi feito um acordo do... da união, né? Do governo, com as cinco principais companhias de operadoras de celular para obter os números de celular para se utilizar para fazer um telefonema. Eu já recebi, algumas pessoas já devem ter recebido, vem escrito 136, o telefone, eu atendi e foi... é uma ligação automatizada, totalmente automatizada, perguntando se a pessoa... a pessoa pergunta, você tem alguns desses sintomas? Dor de cabeça e febre, dor de garganta e febre, enfim, eu respondi não, aí, bom, que bom, ficamos felizes, vamos aproveitar para passar informações a respeito de prevenção ao coronavírus, evite aglomeração, use máscara, eu achei bem válido esse telefonema, mas veja que, neste caso, é um telefonema anônimo e não há necessidade de saber os dados pessoais da pessoa, só o número do telefone. Sim, tem uma outra aqui também, é mais uma coisa que eu sempre falei, aquela história é de não ler os termos de, como é que fala, os termos de consentimento, todo mundo lê o termo de consentimento do Google, sabe qual é a cláusula que está lá, sabe que o Google pode usar os seus dados, que ele vai construir, que ele vai usar para fazer um algoritmo, todo mundo sabe disso, e aí as pessoas acabam não lendo isso mesmo, não tem jeito, aquilo que a gente sempre discutiu até em outros momentos. a Georgina perguntou se você vai disponibilizar o material bibliográfico desse assunto, depois a gente pode colocar nos slides as últimas, as diferenças, a Andrea está falando aqui, o termo de assentimento informado para os menores ou pessoas que têm dificuldade para a compreensão textual, que é aquela velha máxima do direito, o documento tem que ser claro, legível e, como é que fala, compreensível. O que os advogados fazem ou não fazem, né? Né? Você não podia perder, né? Mas já existe um caminho dentro da advocacia que é o design visual do direito, visual law, que é justamente trabalhar no sentido visual, muitos contratos em alguns países já estão sendo feitos de forma visual, até por história em quadrinhos, é interessante, a pessoa assina, é, está sendo feito um caminho nesse sentido, justamente porque é muito difícil que uma pessoa a autodeterminação informativa, que é o que a gente falou, né? Fica muito difícil se a pessoa não souber no que ela está consentindo, então existe todo esse movimento aí do direito também de se adequar, né? Sim. É, aí teve uma pergunta aqui, Vila. eu só um pouquinho, é, eu não sei se aparece direitinho ou se aparece ao contrário, vocês estão vendo aqui? A gente está pixelando. Está invertido? Não, não, está certo, a gente está conseguindo enxergar, mas ela está com pixel... Deixa eu ver, mas não dá para ver. Não dá para ver. É um livro sobre proteção de dados que é do Bruno Bione, eu vou, eu vou digitar aqui, depois dá para passar também, mas eu vou digitar aqui, para mim é o melhor livro que eu já li a respeito do tema. Ele é profundo, tem horas que a gente tem até dificuldade de entendimento, mas ele é sensacional. Proteção de dados pessoais. O autor é Bruno Ricardo Bione. Legal. O Alexandre fez uma pergunta aqui, que vai, vai, basicamente, com nós dois, tá? O Google excluiu deliberadamente a minha conta com todas as minhas fotos. Como proceder? Bom, Alexandre, vou falar do aspecto tecnológico no primeiro momento, tá? Se o Google excluiu a sua conta, é porque provavelmente houve alguma irregularidade ou algum, algum momento que feriu alguma política do Google com relação ao armazenamento, alguma coisa que estava lá, ou foi uma denúncia para isso, tá? Então, tecnicamente, foi esse elemento. Você feriu o EULA, que é o agreement que o Google disponibiliza para a gente, tá? Aí, juridicamente, ela pode dar mais um, pode dar um pouco mais de... É, a questão delicada é que a lei geral de proteção de dados ainda não está em vigor. uma vez que ele esteja em vigor, nós, titulares dos dados, podemos pedir informações a respeito disso. E a gente, as empresas vão ser obrigadas a deixar isso público, quem é o encarregado dos dados, eu vou mandar um e-mail para esse encarregado de dados e vou fazer a pergunta por que os meus dados não estão mais lá. O encarregado, ele tem um prazo para responder isso, e se ele não responde, eu posso, inclusive, processar a empresa e pedir indenização por danos morais ou até danos materiais. Então, uma vez que a lei geral de proteção de dados entre em vigor, isso é uma das questões que fazem com que nós estejamos protegidos. Legal. Quem mais aqui? A Tassila está perguntando como a LGPD mudará o acesso aos documentos pessoais registrados pela LAI? Isso é um negócio bem delicado, porque a como é que eu a LGPD, na verdade, assim, a LAI, ela tem um elemento que é o seguinte, que é que é o que? A LAI permite que toda a informação esteja disponível, desde que siga um padrão de classificação. Então, eu vou classificar todos os documentos, por exemplo, eu classifico que um processo administrativo que está correndo dentro do serviço público, ele tem que ser classificado com, vamos dizer, sigiloso. e vem a questão de, veja, eu até entendo o porquê da pergunta, é uma pergunta recorrente até no serviço público, por que que os dados do funcionário público, os dados, os documentos pessoais, no caso, aqui em específico, com relação a salário, lerica, essas coisas, e outras informações, por exemplo, cursos, tem prefeituras que têm um programa de colocar os cursos de capacitação nos cursos, não, os diplomas dos cursos de capacitação que os colaboradores fizeram e tal, e isso acaba gerando um desconforto. Então, é assim, como a LAE dá a permissão para que o dado seja extraído, publicado e manipulado de acordo com a necessidade, o ponto é, o que a LGPD vai mudar nessa questão do acesso? eu não consegui enxergar ainda, acho que a LGPD não vai impactar muito, até por conta do... Veridion, você está com o áudio aberto, Veridion, fecha ele, por gentileza, eu acho que a LGPD não vai impactar diretamente nisso. O que acontece acima dessa questão da privacidade, ele abriu de novo, eu acho. Veridion, fecha. acima dessa questão da privacidade, nós temos, é difícil, acima dessa questão da privacidade, nós temos a transparência, então, a necessidade de transparência, a gente tem essa questão da ponderação dos princípios constitucionais, e a transparência é algo, a transparência do serviço público é algo muito mais importante do que a privacidade do cidadão, até porque se o cidadão se tornou um funcionário público, ele sabe que ele está servindo à união, ele está servindo ao Estado, ele está servindo ao poder público, e sendo um funcionário público, essa transparência já é inerente à própria atividade dele, então, ele não tem o direito de requerer a privacidade em relação a esses dados, que são dados relacionados à vida profissional dele, e basicamente, se nós formos pensar um pouco mais, não são tantos dados assim, dados pessoais que basicamente dizem o nome da pessoa, CPF da pessoa, o salário, e os cursos que a pessoa fez, quer dizer que não tem dados assim, o nome CPF hoje em dia a gente encontra em qualquer lugar, então... Na Santa Efigênia a gente compra um CD com o nome CPF do Brasil inteiro, isso é um negócio fácil, Eduardo, depois no final a gente responde a sua pergunta, tá? Quais são os cuidados, a Marcia está perguntando aqui, quais são os cuidados a serem tomados num processo em que os dados sensíveis são parte da atividade? Como, por exemplo, num vestibular em que há classificação por cotas e também há coleta de impressões digitais? Interessante a pergunta. Interessante. É. Como é que nós vamos responder isso daí? Então, veja, assim, vamos, deixa eu pensar, deixa eu dar um aspecto tecnológico aqui na assessora toda, né? Se eu estou falando num vestibular, eu estou participando de um processo onde os dados são autodeclaratórios, né? Então, eu faço a minha inscrição através de um formulário e esse formulário tem a opção lá, que no momento que eu estou me inscrevendo, os dados são autodeclaratórios. Quando eu estou classificado para fazer a matrícula, ou seja, eu fui aprovado na universidade, eu tenho que comprovar a veracidade daqueles dados, né? Então, quando há, então, aí realmente faz sentido aqui nessa história toda, por quê? Se eu me declaro negro, vim de escola pública, perdão, se eu me declaro pessoa de cor, vim de escola pública, vim, sou pobre, né? E no fundo, eu tenho todas as características contrárias, o que aconteceu? Houve um erro meu. E aí vem aquela pergunta, eu também serei penalizado? É, o que acontece é que nós não estamos fazendo uso desses dados pessoais, desses dados sensíveis para discriminação, né? Exatamente. O uso é justamente ao contrário, é para inclusão, né? E aí nós temos aí o princípio da... como é que é a equacidade, não, é tratar os desiguais, os iguais de maneira desigual, os desiguais de maneira desigual, de maneira a adquirir uma igualdade, né? É, é equidade, exatamente, o Flávio escreveu aí. justamente, então, aí nós estamos utilizando dados sensíveis para fazer valer a equidade, que é um princípio constitucional muito mais forte, muito, né, do que a própria questão da lei geral de proteção de dados, né? E aí no final ele fecha aqui, também a coleta de impressões digitais. De fato, a impressão digital, ela só permite que eu identifique você se eu associar uma tag do seu nome, porque caso contrário, se fosse assim, a gente não tinha crime cometido, né? Porque tudo em qualquer lugar que você toca, você tem impressão digital, então, você não conseguiria fazer esse trabalho, né? Então, a impressão digital, ela tem que ter um identificador superior, então, se eu pus o meu CPF lá, eu coloquei minha identidade, minha digital, eu estou fazendo a identificação, eu estou fazendo a associação do meu dado à minha digital, aí... Mas isso é tudo... Isso tudo se resume à finalidade, para que a finalidade... A finalidade, ela é legítima, não tem problema. Não tem problema, exatamente. O Marcos perguntou aqui também, o caso das redes sociais que usam os nossos dados para oferecer produtos, temos alguma regulamentação? Olha, a própria lei geral de proteção de dados, ela, ela, de certa forma, protege, no sentido de que, se está oferecendo para mim produtos que me interessam, existe um legítimo interesse nisso. Então, se eu estou procurando, eu procurei no Google sobre lojas de sapatos para eu comprar um sapato, ou lojas, livrarias com determinados livros que me interessam, se começar a aparecer para mim, é um legítimo interesse, pode-se justificar isso como legítimo interesse, mas é uma questão delicada, mas basicamente se resolve com legítimo interesse. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre legítimo interesse, esse eu não consegui terminar de ler ainda, tem um livro que é, também não sei se vai aparecer aqui, mas é o legítimo interesse e a lei geral de proteção de dados pessoais. eu vou digitar aqui também o é um pool de autores, são vários artigos relacionados a isso, eu vou escrever aqui. Bem complicado isso aí, viu, professor? Bem complicado isso aí. Sim, é bem complexo mesmo essa situação. Tem mais uma pergunta aqui, vamos lá, vamos voltar aqui. O que garante que depois da pandemia as empresas não vão continuar utilizando os mesmos mecanismos para os outros fins? Nada. Tecnologicamente falando, nesse momento, nada, nós não teremos absolutamente nada que nos proteja a partir desse momento que os dados serão utilizados para qualquer outra informação, porque os dados já foram corretados, né? E a gente não tem uma desilitação em vigor que restringe ou que foi dito que o nosso dado seria usado apenas para fins de saúde pública, entendeu? Não sei, de verdade, é uma coisa até para se preocupar no futuro, entendeu? O que a gente vai fazer com relação aos nossos dados que foram expostos? É, é isso. Não, sem comentários, é exatamente isso. Vamos lá, em português... Eu estou preocupada da sua parte, professor. fica tranquila, fica tranquila. Como a LGPD pode ser aplicada no arquivo público? A minha parte, assim, só fazendo um parênteses rápido, muita coisa do que eu ia falar aqui, eu já falei nas aulas de segurança da informação, eu só ia fazer um paradoxo de como a ISO 27000 atende a todos os requisitos da LGPD, entendeu? Se você parte para a implantação da 27000, todos não, vai. Vamos lá, temos algumas particularidades, principalmente na questão do levantamento de contratos e tudo mais, ainda que sejam um requisito, foi a Mel que apareceu aí? A Bebel, daqui a pouco ela aparece. A Bebel, daqui a pouco ela aparece aí. Os requisitos, né, de contratos, interesses e tudo mais e tal, mas isso dá para a gente, se for o caso, está bem interessante aqui a discussão, qualquer coisa a gente marca uma próxima e a gente fala sobre isso, não tem problema, vamos seguir aqui porque o negócio está bem legal. vamos lá, tinha um aqui que eu ia perguntar aqui, tá, tá. Ah, essa é bem interessante, da Sunamita, como a LGPD pode ser aplicada em um arquivo público? É uma questão para os universitários. Vocês querem que eu fale alguma coisa? Vai, tá, por favor. Você liga. gente, na verdade, assim, na prática, arquivistas já aplicam de alguma forma anonimização de dados pessoais e alguns tipos de documentos sensíveis, tá. Então, em alguns arquivos públicos existem documentos sensíveis e se vai um pesquisador lá, muitas vezes, partes desse documento pode ter aquela tarjinha preta, né. Obviamente, isso, documentos antigos e que, né, década de 70, década de 80, que era uma outra legislação e que envolvam pessoas que ainda estão vivas, né, existe, então, um certo regramento e principalmente aqueles documentos mais políticos, né, a respeito de pessoas, enfim, que envolvam pessoas, né. Então, de alguma forma, isso já é uma prática dentro do arquivo, assim. O que vai acontecer agora? Isso, no digital, não era tão frequente, né, porque daí a gente está falando de fato de outras usações, de outras épocas, né, e democracia, enfim. então, é mais fácil, né, você dar acesso franqueado a um documento digital, por exemplo, hoje em dia, né. Porém, agora, né, a gente vai ter que olhar dentro do arquivo para o ALGPD e observar essa questão, né, principalmente da anonimização, a utilização dos dados por terceiros, né, pela responsabilidade que tem nos arquivos públicos, né, de ter informação pública, né, mas que muitas vezes representam um direito privado, então tem toda essa questão aí que precisa ser cuidada. É mais ou menos isso, faz sentido para vocês, professores? Sim, sim, faz sentido, sim, é isso mesmo, é isso mesmo, não consigo, de verdade, não consigo enxergar uma outra, que vai até para o princípio da finalidade, vai até para o princípio da finalidade do dado, né, finalidade do que vai ser feito com aquela informação, né. Temos arquivistas aí, né, se alguém quiser comentar alguma coisa também. Sim, eu queria comentar também que uma vez que os arquivos são públicos, parte-se do princípio que os dados são públicos também, os dados constando neles. Se o dado é privado, ele não deveria estar disponível num arquivo público. Então, aí a gente entra numa situação delicada, né, veja, vou pegar a questão de contratos, principalmente contratos, contratos com o poder público, tá, então veja, a maioria dos contratos com o poder público, até por elementos da 8666, eles têm que estar, têm que ser publicizados. Sim. Durante a vigência dele. então, depois que ele vai para o arquivo público, ele fica lá até um prazo de acordo com, salvo os arquivos que têm tabela de temporalidade documental e que aplicam a tabela de temporalidade documental, porque, veja, se tem uma coisa que o governo, que o poder público faz é gerar papel, né, então, geralmente, esses arquivos, esses contratos, as medições, os atestados de, será que eu posso dizer, de que o serviço foi executado a quanto tempo, eles vão ficando lá, guardados, vão acumulando lá e vai gerando papel, então, esse é um ponto importante, né, esse dado, ele já cumpriu a finalidade, ele já foi utilizado, mas ele ainda continua público. É, mas se for do interesse público, de ele se manter público, não tem problema. Não tem problema, sim. Porque o interesse público sempre prevalece, né? Sim, faz sentido, sim. Legal. A Luísa Lisboa fez um ponto aqui que é o seguinte, mas a LGPD regula o artigo 31, inciso 5º da LAI. De fato, eu fui olhar agora aqui, até para tirar dúvida, o artigo, o inciso 5º, o artigo 31, ele trata do tratamento de informações pessoais, deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. E aí tem uma série de parágrafos, né, e o parágrafo 5º, ele diz o seguinte, regulamento de explorar sobre procedimentos para tratamento de informações pessoais. E aí ela fala que ela regula, na verdade, assim, eu não enxergo que a LGPD regula isso. Ela dá que o dado pessoal para o tratamento de dado pessoal, ela dá uma série de regras, entendeu? Ela não está regulando esse artigo. Bisla, você tem uma outra visão sobre isso? É isso mesmo. Essa questão de... Sem comentários, é isso aí mesmo. Legal. Ok, vamos lá. Legítimo interesse. A Juliana está perguntando aqui, como as bibliotecas podem se adequar à LGPD? Geralmente, a coleta de dados para cadastro, tais como endereço, telefone, RGCPF, matrícula, em alguns casos, a biometria. Enfim, as bibliotecas, como as bibliotecas podem proteger os dados desse usuário, desses usuários, e como se justificar e se adequar a isso? Neste caso, é importante perguntar somente aquilo que é necessário, por exemplo, a endereço. Precisa realmente pedir o endereço para a pessoa? Então, tem informações que podem, que talvez não tenha um interesse legítimo de se perguntar, não tenha uma finalidade específica, e talvez tenham informações que se possa deixar facultativo à pessoa. Olha, se você nos fornecer o seu endereço, nós poderemos utilizar esse endereço para oferecer alguma vantagem, ou para incluir você numa determinada pesquisa, mas precisa ser explicado os motivos pelos quais está solicitando esses dados. Essa é a modificação que teria que ter nesse cadastro, né? O famoso CPF na nota, né? A modificação que tem. É, bem isso. O famoso CPF na nota, né? A gente agora vai ter mais uma, mais uma, como é que fala? Mais um vizinho. Mais uma pergunta, né? Posso usar seu CPF para te mandar propaganda? Posso usar seu e-mail? Uma coisa, né? Nessa linha aqui até ainda, uma coisa que eu acho relativamente chata, isso é a minha opinião, é assim, você vai numa loja comprar um determinado produto, você não vai fazer nenhum tipo de crediário, você não vai fazer nada, você vai fazer no cartão, você vai pagar no dinheiro até, e o cara insiste em fazer o seu cadastro, insiste em pegar seus dados para fazer um cadastro. Ele pega seu CPF, pega seu nome, pega seu e-mail, né? E eu já tive situações que eu falei, eu não quero dar dado nenhum. Mas o sistema não deixa passar. Eu falei, olha, se o sistema não deixa passar, eu não posso fazer nada, então você perdeu a venda. Eu não quero dar meu dado, entendeu? Então, essa é uma questão até de fazer adequação, porque hoje as pessoas, as empresas simplesmente pegam as informações e vão armazenando num banco, e aí você tem até o advento do Big Data aí com todo os lakes de informações que a gente tem espalhado no mundo aí que, meu, o que você vai fazer com isso? Que tanto de informação que tem ali, né? Então, esse é um ponto bem, ou seja, a finalidade de como eu vou usar o meu dado, de como eu vou usar o dado do meu cliente vai ter que estar muito, mas muito bem explícita e com prazo e tempo determinado, né? Uma questão interessante é a seguinte, eu tenho um colega advogado, eu digo colega, mas eu ainda não sou advogada, ainda sou estudante, mas tudo bem, tenho um amigo advogado, digamos, ele disse que ele está registrando cada farmácia que ele vai, cada empresa que ele vai, que perguntam a respeito dos dados pessoais, ele vai registrando, aí ele disse, o seguinte, entrando a lei geral de proteção de dados em vigor, ele vai direcionar pergunta para o encarregado de dados da empresa, que a empresa vai ser obrigada a dizer quem é o encarregado de dados, entrando em vigor, e vai questionar o que, o que está sendo feito com os dados dele. Conforme a resposta que ele obtiver ou não obtiver, ele já sabe que ele tem uma chance de ganhar uma indenização por danos morais aí. Então, ele está fazendo a listinha. Faz sentido? Como bom advogado, ele está usando a lei a favor. Hashtag e fica a dica. Exatamente. Eu virei de um organizador, é o professor Charley, ele que está cuidando de tudo isso, você fez a pergunta aqui. O Alex faz uma constatuação aqui, se os dados, se tivesse dados que não podem ser públicos, aí conforme o Charley, agora a CEPAD deve levar em conta a LGPD. Teve que ser alguma coisa muito interna da festa. O Leonardo está dizendo aqui, boa noite professora, como que é a questão de segurança de dados, se hoje com o Home Office muitas pessoas estão compartilhando documentos de trabalho via OnDrive ou Google Drive? Quando a gente escolhe compartilhar, a gente escolhe compartilhar para uma pessoa específica ou disponibilizar o link, a escolha da pessoa. Professores, posso falar desse comentário do Alex, eu achei bem pertinente, porque assim, teoricamente a primeira classificação já ocorre no momento que nasce o arquivo, o documento. Ele já é classificado conforme um plano de classificação documental. Nesse plano de classificação documental, eu acho que essa é uma alteração que a CEPAD vai ter que começar a considerar. Nesse plano, eu acho que vai ter que surgir uma nova coluna que vai dizer, olha, aqui possuem dados assim, acessados, dados que é de PDB ou não. Eu acredito que aí esse controle já nasce, já surge no momento da classificação. então, as CEPADs, elas podem, podem, em algum momento, decidir se libera ou não um documento que vai ter ou não uma informação pessoal, considerando tudo isso que vocês debateram, que é um documento público, que é um documento assim, assim, assado. Os que eu falei que tem mais recepção, gente, que é mais anonimização, que tem as tarjas, são documentos geralmente da ditadura militar e que são utilizados ali para a questão de avaliar crimes que ocorreram, indenizações, toda essa questão de direitos adquiridos por conta de violações que ocorreram no passado. Então, eventualmente, alguns arquivos fazem o tarjamento dos dados para poder fornecer informação, principalmente quando são pessoas que estão vivas ainda e, portanto, poderia, de alguma forma, gerar um novo direito, enfim. Existe, então, esse controle principalmente nesses documentos mais antigos, mas hoje, pela lá, tudo, é exceção, hoje, são os documentos sigilosos, né? Então, é isso, gente, é complicado, né? Porque daí a gente tem que analisar um pouco a tipologia documental e, a partir da tipologia, dizer se vai ter que ou não considerar a LGPD. Só é isso, gente. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta de aluno, tá? Até por você um peixe fora d'água nesse mundo. O que significa a sigla CEPAD? Comissão Permanente de avaliação documental, você já deve ter feito parte de uma para dizer que não. É, já, agora me toquei do que significa. Já, quando eu estava na perfeitura de São Paulo eu fiz. É que era outra sigla, né? É, CEPAD é mais nacional. Aqui a gente chama a CADA, né? É, verdade. São as CADAs aqui. Sim, verdade. A Mariana está perguntando aqui, mas a dúvida é sobre os documentos dos arquivos públicos ou dos usuários. Então, na verdade, assim, eu acho, a dúvida vale para os dois, porque se tem lá no arquivo público dados dos usuários, né? Eu acho que a gente tem que considerar os elementos da proteção também, né? Diz ela. Desculpa, eu estava lendo aqui, repete, perdão. É, a Mariana está perguntando. Estou tentando achar que a gente está, desculpa. Ah, a Mariana, ela está perguntando. É, mas a dúvida é sobre os documentos dos arquivos públicos ou dos usuários? Eu acho que vale para os dois, né? Porque lá dentro, além de eu ter, dentro do arquivo público, eu tenho informação de usuário, eu tenho informação pessoal, né? Vou pegar, vou até, vou até ajustar um pouquinho o exemplo aqui. A famosa fila da habitação. é um arquivo público e tem dado de usuário. Então, acho que ela também tem que ser protegida. É, o que acontece é pensar qual é, qual seria, qual é o interesse público, primeira questão, sempre o interesse público acima do privado, acima do interesse privado. Então, a transparência do poder público é importante e o interesse público sempre fica acima do privado. Por exemplo, a gente vê muito essa questão do interesse público, nada a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas, por exemplo, numa questão penal, num crime, os crimes, basicamente, eles, 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 eles são, como é que eu vou dizer, eles são públicos, alguns crimes são públicos e outros são privados. São classificados como sigilosos, né? São classificados como sigilosos. Acontece que até aqueles que são classificados como sigilosos, se for entendido que é do interesse público que fique público para que as pessoas acompanhem e saibam o que está acontecendo, por exemplo, um serial killer, né? Eu preciso saber o que está acontecendo para me proteger, para proteger a vida. Então, a proteção à vida, ela, ela torna esse interesse público coloca acima do privado. Então, é, 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 é tudo uma, uma ponderação desses princípios. Agora, o interesse público, geralmente, ele fica acima do privado. Geralmente, quando não sempre, ele fica acima do privado. Então, o interesse, a transparência, ela, ela acaba sendo, ela é necessária, porque nós estamos falando de dinheiro público, então, o interesse público fica acima do privado sempre. É, isso eu acho que, que responde uma série de questões, né? Sim. Agora, se eu estou utilizando um serviço público, estou colocando as minhas informações lá, basicamente, para que o serviço público seja, seja transparente, tem determinados dados que vão acabar sendo públicos, não tem jeito. Sim. O Roberto está fazendo uma, uma argüição aqui, que é o seguinte, acredito que tem a lei do arquivo e está na Constituição você fornecer as informações. Então, isso daí é uma interpretação, na minha visão, né? Eu não sou advogado, nem bacharel, mas andei estudando bastante o artigo quinto, Principalmente, por conta das garantias individuais, que está diretamente afetando, diretamente impactados pela LGPD. No artigo quinto, ele tem alguns requisitos sobre o que tipo de informação que você deve fornecer e como você deve fornecer. E a LGPD entra para regulamentar isso. Certo? É isso. Alice está falando aqui, eu tenho arquivos da repressão e tenho tido conflitos, pois os pesquisadores dizem que quem tem, que tem direito para atender a finalidade da pesquisa de acesso pela lei. Porém, alguns citados dizem que não autorizam. Quando você diz citados, Alice, você quer dizer a pessoa que está envolvida em determinada parte daquele arquivo. Então, ele está usando, inclusive, o direito do anonimato, que é previsto pela Constituição Federal. Então, de fato, ele não vai deixar mesmo não só a Constituição, como o Código Civil, e, se eu não me engano, o Código do Processo Penal. É direito ao esquecimento. Exatamente. Isso. Boa, boa. isso é um negócio bem interessante. Então, o cara vai... Espera aí... Ele vai usar os... Eu comprei essa semana... Não, desculpa. Eu comprei essa semana um livro sobre direito ao esquecimento, mas não chegou ainda. Eu já ia mostrar aqui. Em setembro ele chega. Não, não está chegando rápido. Então, e aí entra nesse aspecto, de que a Constituição Federal, o Código do Processo Civil, o Código Penal, o Código Civil, garante o direito de que ele tem que ter. Se ele quiser ficar anônimo, ele vai ficar anônimo. Não tem o que fazer. É isso aí. Aí o Elton está perguntando aqui. Boa noite. Gostaria de saber se as assinaturas manuscritas dos componentes da banca na folha de aprovação de teses e dissertação podem ser disponibilizadas na internet por meio dos repositórios institucionais ou somente a assinatura digital. Olha, o que eu vou fazer com a assinatura do cara que aprovou a minha dissertação na banca, que está publicado na internet? Ao máximo, o que vai acontecer é alguém copiar aquilo lá e transcrever dentro do documento que o cara aprovou também. mas aí você vai para um caminho de fazer a checagem e o cara não vai bater isso. Entendeu? Então, não acho que não tem muito problema não, até porque você tem registro, tem muita coisa nessa história toda, né? Vamos lá. O cadastro, sou candidato de uma biblioteca pública, a Leonice está perguntando. O cadastro, o cadastro básico inclui nome, endereço, RG e e-mail, ajuda na divulgação das bibliotecas, estudo de usuário, de diferença de homônimos, etc. Leonice, sem problemas, a única questão é essa informação ficar disponível para a pessoa que está fornecendo. Então, por exemplo, o que é essencial para a biblioteca? As informações que são essenciais se coleta sempre. As informações que são, por exemplo, ajuda a divulgação das bibliotecas. Ok, esse é um tipo de serviço que a pessoa pode optar ou não. se ela fornecer o endereço dela, ela está ajudando na divulgação da biblioteca, digamos. Ela pode, como titular desse dado, ela pode optar por não fornecer esse dado. Então, é importante informar qual é a finalidade, ajuda na divulgação da biblioteca, estudo de usuário, diferenciar os homônimos, são finalidades para as quais se está solicitando determinados dados. Então, isso precisa ficar claro para a pessoa e está tudo bem. Legal. A Débora está dando uma sugestão aqui, esse tema é bastante interessante, dá para desenvolver mais aulas. Sim, sim, isso é fato. Porque hoje, mesmo com muitas precauções, ainda perda o roubo de dados na web. Sim, eu estava até lendo antes de começar a aula, uma matéria que saiu na Cyber Security sobre o Zoom, porque o Zoom teve aí, eles abriram para todos o Zoom, todo mundo conhece, é uma plataforma de reuniões e conferências na linha do Google Hangouts, do Google Meet, para que as pessoas façam reuniões, ainda mais com essa onda de trabalho remoto aí, todo mundo está usando, e o Zoom saiu na frente e falou assim, olha, todo mundo agora pode usar o Zoom, porque ele tinha uma limitação de 40 minutos, até 12 usuários, ou 5 usuários, se eu não me engano, e tal, ele falou, não, agora está limitado, vocês podem usar e fazer tudo. Só que isso causou uma brecha de segurança que, basicamente, meio milhão de registros de usuários foram parar na Deep Web. Ou seja, quem tem conta no Zoom, corre o risco de ter todos os seus dados expostos lá, entendeu? Então, porque houve uma falha, houve uma brecha na autenticação, na criptografia, que permitiu que os usuários, num primeiro momento, tivessem acesso às webcams, depois os vídeos que eram transmitidos estavam sendo gravados, então aí a gente já tem uma falha de segurança e uma falha de consentimento, porque se o para gravar o vídeo, eu tenho que ter o consentimento, foi o que a gente fez aqui, o Shirley iniciou a aula falando, olha, eu estou gravando, ou seja, então tem um consentimento público. O Zoom não estava fazendo isso, ele estava gravando automaticamente por uma falha no algoritmo, e esses vídeos começaram a vazar para tudo quanto a lugar. Então, além de vídeos de happy hour das pessoas, começaram a vazar outros vídeos um pouco mais delicados, vamos pôr assim, então, isso é um negócio bem importante, ou seja, perda de dados. A Playstation Network, para quem joga, ou para quem tem filhos que jogam, é uma das redes que é mais hackeada, por quê? Você obrigatoriamente tem que passar o seu cartão de crédito na rede, Uma questão importante a respeito dessa questão de segurança é que os hackers, em geral, eles estão à frente da segurança das próprias empresas, eles quebram constantemente a segurança, e aí as empresas desenvolvem formas de ficarem mais seguras, e os hackers acabam descobrindo formas de quebrar de novo, né? Agora, uma questão importante é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, uma das questões que vai ser avaliado é o quanto a empresa se esforçou em proteger, mesmo que exista um vazamento de dados, isso não significa que a empresa vá ter sanções, porque se ela provar que ela fez tudo que estava ao alcance dela para fazer essa proteção, ela pode se eximir das sanções, porque acontece, né? Sim, e veja, a Zoom, ela tem um elemento ainda todo, porque assim, ela é sediada na Califórnia, e a Califórnia é um dos poucos estados americanos que tem uma legislação extremamente restritiva para o uso de dados, entendeu? É uma das legislações mais duras que existe, ganha até da GDPR europeia nesse sentido, então, o Zoom vai ter que se arcar perante a Suprema Corte em breve, para explicar o que aconteceu, né? O desconhecido, está dizendo aqui, trabalha em um escritório de advocacia, geralmente existe a cláusula de confidencialidade sobre os dados, sobre os atos. Nesse caso, será necessário criar um DPO, controlador e operador? O que acontece, depende, porque pode ser terceirizado, como eu comentei, mas precisa ter. Na realidade, todas as empresas, porque todo mundo trabalha com dados pessoais, não interessa se são confidenciais ou não confidenciais, todo mundo trabalha com dados pessoais, dados pessoais de empregado sempre são confidenciais, né? Por exemplo, então sempre vai existir dados pessoais e dados pessoais confidenciais dentro de uma empresa. O DPO, o controlador e o operador, conforme o porte da empresa, eles podem ser contratados como funcionários ou pode, tem empresas terceirizadas hoje que fazem esse papel. Sim. A Patrícia está perguntando aqui o seguinte, a área de RH será uma das mais afetadas nas empresas? não só a área de RH como o marketing. Exato. Porque o RH você ainda tem uma forma de que você tem finalidade do porquê que você está guardando o dado, né? Você está guardando o dado por conta de um aspecto relação trabalhista. Então, você está coberto pela CLT, você está coberto por legislações e tudo mais, né? Agora, a área de marketing vai ser complicada porque imagina que você comprou um apartamento, aí você deu seus dados para fazer um contrato, então tem uma finalidade própria para aquilo, você comprou um apartamento, seus dados estão lá e aí passou seis meses, considerando a lei em vigor, tudo funcionando, a empresa pegou e mandou um e-mail marketing com seus dados para você. Olha, Fabiano, você e tal, tal. Em que momento que você deu autorização para ela para usar os seus dados para fazer um e-mail marketing ou fazer uma ação de propaganda com relação a um produto novo que ela está vencendo, que vem vendendo, perdão. É isso, é isso, é isso. As coisas podem, pode até ser justificado pelo interesse legítimo, como a gente já comentou, parte-se do princípio que se você comprou um apartamento você pode estar interessado em outro, afinal você é milionário. Mas, enfim, não é, é controverso, é discutível esse interesse. Agora, uma questão importante é que não é só área de RH afetada, são áreas de tecnologia, porque tem toda a questão da adequação dos sistemas, a área jurídica, toda a questão de revisão de contratos, as revisões das políticas internas e externas, vai ter que ter treinamento nas novas políticas para os funcionários, para todos os funcionários, para eles ficarem sabendo o que eles podem fazer ou não, de que maneira se comportar ou não, afeta a empresa inteira, o que acontece é que tem empresas que estão mais preparadas que outras, as que estão menos preparadas vão sofrer mais. Professores, estamos chegando aí na reta final, tem que mostrar ainda uma ou duas perguntas, e depois considerações finais, tá bom? Só para falar aí, só para avisar, quem está fazendo aula aberta, deu consentimento para receber e-mail depois de outras aulas, viu? Só estou avisando, fique registrado, tá? Ah, tá. Ah, vamos lá, vamos fechar aqui as perguntas rapidamente, né? A Leila está falando, seria fraude financeira com o uso da assinatura, já foi assaltada, e usaram assim, a minha assinatura para abrir crédito em operadores de celular. Então, hoje, com o advento da tecnologia como um todo, a pessoa teria que fazer uma série de documentos falsos para poder fazer o crédito, fazer qualquer outra coisa, até porque recentemente eu fui fazer uma compra, eu fui abrir uma conta de celular numa operadora, e eles tiraram foto do meu documento para validar isso, num processo de... Ai, meu Deus, o sujo nome, a gente está usando isso num outro cliente, num banco que eu presto serviços também, que faz essa validação de dados, lê e garante, bate tudo isso aí. Então, hoje já não seria mais difícil, né? Sim, o site, o Cyber Security é um periódico de assinaturas que eu recebo por conta da segurança da informação, depois eu até coloco o link aqui para assinatura se alguém quiser, tá? A Rosa pergunta está aqui, né? Eu poderia fazer o escaneamento de algum artigo ou de um livro e disponibilizar internamente aos professores sem pedir autorização do autor? É, não é o foco dessa... Da lei. Da lei, né? A lei é dados pessoais, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, a cópia, hoje em dia, copiar livro, fazer cópia de livro não é mais... Não está mais tão fácil assim, né? Inclusive, as empresas que fazem xerox não estão mais fazendo xerox de livros, né? Sim. em função da lei não permitir lei de direitos autorais e tal, né? Então, se você está fazendo uso pessoal, talvez até não tenha maiores problemas, mas ainda assim não é legal, né? O ideal é comprar livro, né? Porque professor, professor, escritor, a gente precisa pagar os contos também. E como? A Bernadette está comentando aqui, né? Como é que a biblioteca se protege? Pois é. Exatamente, né? Esse é um grande problema. Até discutir na aula passada o aspecto de como é que a gente pode aplicar um sistema de direção de segurança da informação para uma biblioteca, né? Quais são os aspectos que a gente pode usar? Fichinha de inscrição, digamos. Eu não sei se ainda existe isso nas bibliotecas, as fichinhas. A fichinha, o que muda na fichinha? É um checkboxzinho. Autorizo usar meus dados para isso, isso, isso. Talvez dois ou três checkbox para finalidades distintas ou um checkbox para tudo. Depende. Vai ter que pensar de que maneira fazer para, né? Porque a pessoa pode, se tiver um checkbox para tudo, se a pessoa não marcar, nada vai poder ser feito, né? E às vezes ela quer, não, mas isso eu permito, isso eu não permito. Então, tem que estudar de que maneira é a melhor maneira para fazer, né? E talvez separar dados que são obrigatórios de dados que, dados pessoais que são não obrigatórios, né? Só para a gente, antes de eu falar da pergunta do, fechando nesse ponto aqui, eu só vou tomar a liberdade de apresentar três slides só para mostrar exatamente esse aspecto aqui que fica mais fácil. Espera aí, gente, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Veja, é o que a gente chama aqui, vocês estão enxergando aí, que é o que a gente chama de guia-canálise, né? Então, a ideia é que, primeiro, eu tenho um planejamento e a definição do escovo, né? Ou seja, quais são os componentes que estão envolvidos na minha área, ou seja, no processo que eu vou tratar os meus documentos, tá? O outro, o segundo tópico aqui é a análise da documentação aplicável e aí é que entra na hora de fazer a fichinha. Por que eu puxei isso daqui? Por conta do gap de fazer a fichinha. Por quê? O que que você, para que eu vou usar um dado? Vamos pensar num, vamos pensar rapidamente numa biblioteca. Para que que eu uso o dado do que eu coleto dentro da biblioteca? Para fazer censo, para fazer distribuição do tipo da procura dos livros, quais são os autores, qual é a faixa etária, como é que está a questão da leitura e tudo mais. Então, eu vou alinhando esse ponto de forma que eu tenha uma série de requisitos que eu vou poder usar esse dado para isso, tá? Outro ponto, opa, perdi aqui. Outro ponto importante, os meus dados, né? O que que eu tenho de dados lá dentro? Como é que eu coleto? Como é que eu trato isso? Como é que eu faço o processo de anonimização, da pseudo-anonimização? O que que eu deixo como sigiloso ou não, entendeu? Isso aqui é extremamente importante. Aconteceu um acidente, eu tenho que comunicar à autoridade responsável. Eu não posso deixar isso, tá? E por último, né? Eu consolido e faço a entrega dos resultados como um todo. Ou seja, eu tenho, esse é um processo de gap-análise, tá? Eu acho que como o tempo ficou relativamente curto, eu só queria mostrar isso daqui, até para a gente fechar esse ponto de como é que eu posso usar na biblioteca, o que que eu posso, o que que eu posso fazer aí como um todo, né? Vamos lá, só para a gente ver aqui. O Eduardo tinha perguntado sobre o curso de ciência da informação, acho que na Universidade de Goiânia, que ele se inscreveu lá, ele queria maiores informações, se você conhecia o curso, o que que você achava do curso? Curso de ciência da informação? Peraí. Na Universidade de Goiânia. Não conheço, na realidade, eu fiz o meu mestrado em ciência da informação, ciência da informação, na UNB em Brasília, dentro do departamento de ciência da informação, que é onde tem a biblioteconomia. É um curso excelente, gostei muito, mas da gestão da informação, não sei dizer não desse curso. O Roberto está comentando aqui, o Banco Inter utiliza esse tipo de operação, nós tiramos fotos e terminamos o nosso cadastro do banco. Na verdade, Roberto, não é só o Banco Inter, não, tá? Todo banco que é 100% digital, como a gente chama no jargão bancário, o banco que não é mais de tijolo, eles estão com essa sistemática, você abre a conta via aplicativo, e ali você manda os seus documentos, grava um vídeo por autenticação de segurança, que esse vídeo vai habilitar o seu token e você faz isso, tá? E aí vem a pergunta, Té, quando eu estou colocando os meus dados num banco, eu estou colocando meus dados pessoais, né? Então, eu estou disponibilizando esses dados para a abertura da conta. Esses dados, o banco não está dizendo qual a finalidade que ele vai fazer com os meus dados, ele só me diz que é para a abertura de conta. E aí? Mas a finalidade é a abertura de conta? Sim, mas os dados ficam armazenados lá depois, depois que eu abri a conta. Sim, sim, mas é a abertura e manutenção da conta seria, né? Sim, exatamente. É porque é dados de um contrato que foi feito quando você abre uma conta num banco, você está fazendo uma... Na realidade, você está fazendo, assinando um contrato, entre você e o banco, né? É isso mesmo, isso é verdade. É. E aí, para ter questões relacionadas a contratos, você tem também o respaldo da lei, né? Sim. Mas realmente são perguntas, a questão é... Você pode direcionar... Anota aí, o hashtag fica a dica, quando a lei geral de proteção de dados entrar em vigor, você faz contato com o banco e pede para ele responder para que ele está utilizando cada um dos seus dados. Sim, sim, sim. E aí, vamos ver o que o banco responde, né? Exatamente. Justamente. Todas as empresas vão ter que se adequar, né? É, na verdade, assim, eu posso falar até por um banco que eu tenho pensado em serviços, a argumentação é que isso é serviço financeiro. então está coberto pela lei, entendeu? Então, bom, até o momento não temos mais nenhuma pergunta aqui, se alguém tiver mais alguma... Proteção ao crédito, né? Proteção ao crédito, é uma das saídas, entendeu? Então, é isso. Bom, Gisela, se quiser fazer um comentário final aí, Charley, se quiser fazer um comentário final também. Adorei a experiência, primeira vez que eu dou uma aula nesse... Ó, então, que bom, que bom, professora. Deixa seu LinkedIn que o pessoal gosta de adicionar no LinkedIn aí, viu? Escreve aí para a gente. Eu vou escrever meu nome aqui. Que o pessoal se adiciona direto, copia o linkzinho, põe aí. Muito obrigado, agradeço a participação, professora Gisela, professor Fabiano. Ficou super legal, assim, esse modelo. Gostei, né? Sim. A coisa de fazer um bate-bola e trazer os elementos. Acho que até facilita nessa... Falar de lei, né? Aliás, esse é um dos problemas dos brasileiros, não gostar de lei, né? De entender lei, né? De entender lei. A gente não gosta de entender lei, né? Mas a gente vai atrás, enfim, né? A gente que tem um pouco mais de esclarecimento, a gente tem que cumprir a lei e a gente vai atrás disso, né? E falar dessa forma, né? De trazer casos, todo mundo falou, botou um caso na roda, vocês comentaram. Ficou muito legal. Parabéns para os dois aí pela didática. Obrigada. Obrigada. Agradecemos aí demais a participação. Fica o canal aberto, quem quiser entrar em contato para alguma outra dúvida também, pelo Instagram, pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Sim. O meu também está lá, é só me adicionar e a gente vai conversando. Tchau.